Oi pessoal, estou chegando aqui agora com essa estrada 2010, cabine estenida, 1.4 O carro está muito bom Deixa eu mostrar para vocês aqui todos esses detalhes Aqui na frente não vem com farol de neblina Pessoal, vocês ignorem aqui esse barulho que está atrás de mim O pessoal está finalizando a cobertura aqui do espaço da feira, tá bom? Mas vamos olhar aqui esse motor, confere aqui todos esses detalhes Sua participação é muito importante aqui para nós Peço carecidamente a vocês que fiquem conosco até o final desse vídeo, não pula Que está muito bom Está querendo comprar uma estrada? O canal GD Filmes e Fotos está trazendo para vocês essa daqui, motor 1.4 O que é que vocês estão achando? Lembrando pessoal que ela é cabine estendida, tá certo? Dá uma olhadinha aqui toda essa lateral Dá uma olhadinha também nesse friso Os quatro pneus dá para você andar bastante ainda O carro não vem com jogo de rodas Vamos olhar aqui Essa parte dessa carroceria O que é que vocês estão achando? Ela também vem com essa capota marítima Então pessoal, vocês estão gostando? Não esquece de deixar seu joinha Comenta aqui embaixo no final, tá certo? E se possível compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Vamos embarcar aqui nessa estrada Dá uma olhadinha em todos esses detalhes Aqui vem com vidros elétricos Como eu falei para vocês, ela é cabine estendida, tá certo? Vantagem de você retrair os bancos Isso é muito bom Aqui atrás dá para acomodar mais algumas pessoas E também levar alguma bagagem, algum material Tá bom? Capete está até aceitável Os bancos estão bem forrados Tem essa capa aqui de proteção, tá certo? Para saber de mais informação Daqui a pouco o amigo vai deixar contato E você vai falar diretamente com um proprietário O carro também conta com som ambiente Ar-condicionado Logo ali embaixo tem porta-treco e saída de energia Confere também esse painel de instrumentos E também direção hidráulica O que é que vocês estão achando? Vamos aproveitar aqui O proprietário está aqui Deixa eu falar aqui com ele Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Kaique Seu Kaique, me fale mais uma coisa Respeitar a estrada A estrada dela é 2010 Toda originalzinha Estou pedindo 36 mil nela 36 mil reais Está com 150 mil de rodada Segundo dono Muito bem A raia de procedência A mecânica está ok, tá? Está tudo prontinho Poderia repetir o valor dela? 36 36 mil Ainda é negociável, né? É, negociável O senhor aceita também proposta de troca? Não, só venda Só venda Deixa em contato para quem ficar interessado É 819-9813-5858 Repita 819-9813-5858 Esse é o WhatsApp também? WhatsApp Fala com? Kaique Kaique Está bom meu amigo Muito obrigado Está aí pessoal O que vocês acharam? Fica interessado É só ligar para o amigo Para saber de mais informações Lembrando pessoal Que está disposto a negociar Gostou? Comenta Compartilha E mete o dedo no like Gente Sabe aquele carro Que é bom para toda obra? Pois é Estrada 1.4 2012 2013 A gente vai mostrar para vocês A partir de agora Está querendo comprar Um utilitário Dá uma olhadinha nesse aqui Pessoal Vamos começar mostrando para vocês Aqui essa capota marítima Bom Está toda certinha aqui Não tem nenhum arranhão Não tem risco Aqui atrás Vem com Pino para reboque Está certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda essa lateral Dessa estrada Está aí Uma estrada simples Já adiantando aqui para vocês Estrada básica Está certo? Mas Vamos continuar aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda essa frente Dá uma olhadinha aqui Nessa lateral desse veículo O que vocês estão achando? Aqui na frente não tem Farol de neblina É simples Está certo? O cidadão está Negociando aqui Com um amigo E a gente está mostrando Esse veículo para vocês Gente Os quatro pneus estão muito bons Você não vai se preocupar Nem tão cedo Sobre pneu Está certo? Dá para você andar bastante Dá uma olhadinha aqui Nesse teto do veículo E vamos embarcar Mostrar de perto para você Não tem vidros elétricos Não possui direção hidráulica Não tem ar-condicionado Carro simples pessoal O que é que vocês estão achando? Dá uma olhadinha aqui também Nesses bancos Desse veículo São em tecido Mas está com acabamento Muito bom Não tem risco Não tem arranhões Um carro muito bom Para trabalho Aqui atrás vem O step Dá uma olhadinha também Nesse panel de instrumentos Pessoal E aí Comenta aqui embaixo O que é que você está achando Logo ali embaixo também Possei alguns porta-trec Suporte para lata E também saída de energia Olha aí gente O carro está todo selado Dá uma olhadinha nesse motor Lembrando que é 1.4 Está certo? O motor 1.4 Estrada 2012-2013 Diretamente da maior feira De carros usados Do estado de Pernambuco E o canal GD Filmes e Fotos Está trazendo para você Vamos aproveitar que o cidadão está aqui Deixa eu falar com ele Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Adilson Seu Adilson Me fale mais alguma coisa A respeito da estrada Não é um carro de particular Não trabalho vendendo carro É um carro primeira Viu? Um carro bom De serviço Não tem nada para fazer no carro E é né A documentação está ok? Está tudo ok Muito bem O senhor está pedindo quanto nela? 35 35 mil Mais dá para negociar Tem preço para vender Tem preço ainda Muito bem Você aceitaria alguma proposta de troca? Não Eu quero mais vender Porque eu quero vender para comprar outra E é Muito bem Deixa o contato para quem ficar interessado Na hora O contato é 9147 9551 DDD81 DDD81 Esse é o Whatsapp também? Whatsapp também Fala com? Adilson Adilson Tá bom meu amigo Muito obrigado Tá aí pessoal O que é que vocês acharam? Ficaram interessados? Não há dúvida Você ligou para o amigo Lembrando que ele está disposto a negociar Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like Ok pessoal O canal Jardim Filmes e Fotos está chegando aqui Com uma das queridinhas Daqui da maior feira de carros usados do Brasil Sem contar que em 2021 Foi a marca de veículos que mais emplacou Estamos falando aqui da estrada E hoje estou trazendo aqui para vocês Essa estrada 2010 Estrada 2010 Cabine estendida Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda essa frente aqui Peço a vocês que desde já nos acompanhem E fiquem com a gente até o final Pessoal Aqui na frente Ela possui Esses faróis negrinos aqui Muito bom Vocês ignorem Esse sereno Tá certo? Nessa madrugada Acabou chovendo E serenando bastante aqui em Caruaru O carro vem com esse jogo de rodas Muito bom Os pneus estão Muito bons também Confere aqui junto com a gente Toda essa lateral Dá uma olhadinha também Nesses frisos O veículo possui Nos retrovisores Repetidores de seta Tá certo? Deixa eu continuar mostrando aqui Para vocês cada detalhe Dá uma olhadinha também Nessa capota marítima Vamos aproveitar e dar Uma olhadinha aqui nesse teto Como vocês podem acompanhar Os pneus estão muito bons Até o pelo se encontra Aqui atrás O veículo possui Engate para reboque Lembrando pessoal Que é motor 1.8 Tá certo? Deixa eu continuar mostrando Para vocês Essa outra parte aqui O que é que vocês estão achando? Carro bem interessante Vamos aproveitar e Conhecer o carro aqui por dentro Vamos embarcar junto Com a gente aqui Deixa eu continuar mostrando Aqui para vocês Todos esses detalhes Você que está querendo Comprar uma estrada Confere aqui junto com a gente Essas imagens Estrada Adventure 2010 Deixa eu continuar mostrando Esses detalhes Aqui Possui alguns controles Retrovisores Ainda é só manual Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês Aqui toda essa bancada Toda em tecido Mas está muito bom Não tem risco Não tem arranhões Aqui atrás Ela pode acomodar Passageiros Tá bom? Dá para ir aqui Para uma viagem curta Não vai atrapalhar De maneira nenhuma Aqui atrás Só pôr sim o coxo de cabeça Para os dois ocupantes Mas vamos dar uma olhadinha aqui O que é que o carro vem? O carro tem Som ambiente Além disso Ar-condicionado Tá certo? O que é que vocês estão achando? O carrinho está arrumado pessoal Direção hidráulica Dá uma olhadinha aqui Nesse panel de instrumentos Com certeza Vai atender As suas necessidades A fim de comprar uma estrada Quanto será a pedida Desse veículo? Essas e outras informações A gente vai trazer para vocês Daqui a pouquinho Aqui Vamos aproveitar Que o proprietário Está aqui se dispondo Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse motor Ver como é que está A situação dele Na dúvida pessoal Vocês pausam o vídeo Tá certo? Tudo ok amigo? Com a mecânica? Tudo ok Tá tudo ok né? Precisa fazer alguma coisa Aqui no motor? Precisa? Não Não né? O senhor fez alguma revisão Recentemente? Recentemente Fez revisão Troquei um radiador Está tudo do zero O senhor trocou radiador Foi? Olha aí pessoal Só troquei um radiador O resto está tudo ok Vamos aproveitar Vamos aproveitar aqui O proprietário está aqui O senhor garante Está tudo ok né? Está tudo ok Vamos aproveitar e conversar Aqui com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Adriano O senhor Adriano O carro está tudo ok? Está tudo ok Está tudo Tudo 10 Documento Tudo ok E só não 2020 Agora que eu vou pagar amanhã né? O senhor ainda vai pagar 2022 no caso né? 2022 no caso É uma curiosidade Quanto é que custa o PVA desse carro? Para esse ano? 1.200 1.200 reais né? Isso é Mas o senhor já entrega pronto né? Já entrega pronto A pergunta que não quer calar O senhor está pedindo quanto no veículo? 39 39 mil reais Na tabela ela está 40 1.600 e pouco Mas esse valor ainda tem um chorinho? Tem Tem né? Tem um ajeitado O senhor também aceitaria a proposta de troca? Sim Aceita né? Sim Está certo Para mais informações deixe o seu contato Para quem ficar interessado 011 959 79 1219 Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também Pode entrar em contato Quem nós estamos à disposição DDD 011 né? 011 DDD Falar com? Adriano Adriano Está bom meu amigo? Muito obrigado De nada Está aí pessoal O que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião E esse preço Está bom? Lembrando que o valor é negociável Está certo? Se você gostou Dá uma ligadinha aí para o amigo Para saber de mais detalhes E fazer um bom negócio Outra coisa Não esquece de deixar seu joinha Ok pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está chegando aqui agora Com essa Strada Work Em 2015 Strada Work Está semi aberta O carro vem com os quatro pneus Muito bom Ainda se encontra num pelo Como vocês podem nos acompanhar Aí nas imagens Tá bom? Aro 14 Deixa eu continuar mostrando aqui para vocês Esses detalhes Dá uma olhadinha nesse teto Está querendo comprar um utilitário Você pode encontrar Você pode encontrar esse e outros modelos Aqui na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco Uma das maiores feiras de carros usados Do Brasil Canal GD Filmes e Fotos Chegando mais uma vez Nessa excelente feira Esse carro possui Farol de neblina Vamos conferir aqui esse motor Aproveitar que o capô está aberto Dá uma olhadinha aqui em cada detalhe Pessoal O carro todo cravadozinho Aparentemente não tem nenhum serviço para fazer Lembrando que esse aqui é o motor 1.4 Motor 1.4 Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda essa lateral completa do veículo O carro está muito bom Muito bom De estética A parte de pintura está show de bola E essa cor? Vocês gostam? Vamos dar uma olhadinha aqui Na parte interna aqui da estrada O carro vem com vidros elétricos Direção hidráulica Outro detalhe também Vem com ar-condicionado O carro está prontinho pessoal Vem esse som ambiente Dá uma olhadinha aqui nesse Painel do veículo O que é que vocês estão achando? Lembrando que ela é uma cabine simples Os bancos são em tecido mais Está bem aceitável O estado dele Não tem risco Não tem arranhões Dá uma olhadinha em cada detalhe Está querendo comprar um utilitário Esse aqui pode ser Uma boa opção O que é que vocês acham? Quanto está sendo a pedida dela, hein? Essa e outras informações Eu vou contar para vocês A partir de agora Deixa eu falar aqui com o cidadão Bom dia, amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Dido Dido Seu Dido Tudo ok o carro? Tudo certinho Tudo certinho Mecânica está ok Mecânica ok Tudo certinho Documentação? Tudo em dia Deve nada não, né? Nada não Já vai com dois mil e vinte e dois pago? Dois mil e vinte e dois pago Olha aí A pergunta é que não quer calar O senhor está pedindo quanto na estrada? Quarenta e cinco Quarenta e cinco mil reais Dá para negociar ainda, dá? Dá para negociar ainda Muito bem Apareceu alguma proposta de troca? Troca também Troca Mas o senhor tem interesse em outro carro? Pode ser qualquer modelo E é, né? Deixe seu contato para mais informação É, 93162874 DDD81 DDD81 WhatsApp também? Também Fala, Arcon Dido Dido, né? Tá bom, meu amigo Muito obrigado E aí, pessoal O que é que vocês acharam? O carro está muito bom Ficou interessado? Corre e liga para o amigo Para saber de mais informações Detalhe que ele está disposto a negociar Gostou? Comenta, compartilha E já deixa seu joinha Estrada 2014 2014 2015 Cabine estendida Carro top Diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco A feira que acontece todos os domingos A partir de 5 horas da manhã Gente Estrada 2014 E 14 2015 Motor 1.4 Deixa eu mostrar para vocês aqui Essa frente Dessa estrada Que conta com esse farol de neblina O carro não vem com jogo de rodas Apenas calota Os pneus Os pneus Dá para você andar Bastante O que é que vocês estão achando? Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe Nesse farol de neblina O cidadão colocou essa fita de LED Para ficar tipo assim Um farol diurno Bem estilo Mas Isso é um detalhe A parte Mas Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda a estética desse carro Confere cada vínculo Esse veículo Você está querendo comprar uma estrada É exigente Quer um carro para o posto Para o seu negócio Para o seu passeio Para o trabalho Esse carro pode ser uma boa opção Fiat Strada Um dos utilitários mais vendidos Aqui no Brasil Deixa eu continuar mostrando para vocês Toda essa lateral Essa capota marítima está excelente Vamos aproveitar e Mostrar o teto Da estrada Eu espero que vocês estejam nos acompanhando O que é que vocês estão achando Nos acompanhem nesse vídeo Assiste de completo Que está muito satisfatório Aqui atrás o carro vem com Esse pino para reboque Mais uma vez repetindo para vocês O motor é 1.4 O que é que vocês estão achando Deixa eu mostrar para vocês aqui A carroceria O step daqui da estrada Se encontra na residência Do proprietário Como vocês podem ver Está com acabamento Muito bom Vamos conhecer o carro Aqui por dentro Como eu falei para vocês Pessoal Você que é exigente Está querendo comprar um carro Muito conservado Esse aqui pode ser uma boa opção Para você Como eu falei antes para vocês O carro é cabine estendida Está bom Deixa eu começar aqui Na parte de trás Que dá para acomodar Três pessoas O banco está muito bom Bem forrado Não tem risco Não tem arranhões De capete está muito bom Aqui na parte da frente Também está excelente O carro vem com ar-condicionado Alguns airbags Já vem também Com esse som aqui Bem interessante Tudo funcionando O ar-condicionado O que vocês estão achando Está com a estética Muito boa Essa estrada Que pode ser sua Deixa eu mostrar para vocês Também esse painel do veículo Se você está interessado Daqui a pouco a gente Vai conversar com o proprietário E ele vai deixar contato Vamos conhecer esse motor aqui O carro está todo cravado Quero agradecer ao proprietário Que tem sido generoso Está nos auxiliando aqui Poder mostrar para vocês Todas essas imagens Pessoal De mecânica Está ok Aparentemente Não tem nenhum serviço Para fazer Está muito bom O veículo Como vocês podem ver Está com estética Bastante e agradável Vamos aproveitar Que o cidadão está aqui Deixa eu falar aqui com ele Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Beto Seu Beto Me fala mais uma coisa A respeito do carro O carro está matriculado Tudo pago Livreiro Nota fiscal Cópia de chave O carro pode Pessoas exigentes Só pegar e usar E não tem o que fazer No carro não Muito bem Ele está com quantos quilômetros Rodado aproximadamente 98 mil Olha aí pessoal Carro com aproximadamente 98 mil quilômetros Rodado Mecânica está ok? Oi? Mecânica está ok? Tudo ok Só andar Não gastar não Deixa o contato Para mais informação 9 94320509 81DDD Isso Esse é o WhatsApp WhatsApp e o número É Valor do veículo 63 63 mil reais É a pedida O senhor aceitaria Proposta de troca também? Não Só venda Só venda né 63 mil reais Mas tem um chorinho ainda né Tá bom amigo 60 mil reais É entrega né Tá bom amigo Muito obrigado Tá aí pessoal O que vocês acharam? Ficou interessado É só ligar para o amigo Para saber de mais informações A estrada está Muito agradável Gostou? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Ok pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está chegando aqui agora Com essa estrada 2012 Cabine estendida Estrada Adventure Deixa eu mostrar para vocês aqui Todos esses detalhes aqui Desse veículo Dá uma olhadinha Lembrando que ela é Motor 1.8 Tá certo? Deixa eu continuar mostrando para vocês aqui Todos esses detalhes Dá uma olhadinha Em toda essa lateral Deixa eu mostrar para vocês aqui Esses detalhes Gente Os quatro pneus estão Muito bons Dá para você andar bastante Esse jogo de rodas Está muito bacana também Dá uma olhadinha Nessa capota marítima O que é que vocês estão Achando desse veículo Deixa aqui embaixo Nos comentários Está querendo comprar um utilitário Essa aqui pode ser uma boa Opção para você Deixa eu mostrar para vocês aqui Essa frente do veículo Retrovidores possuem repetitores de seta Dá uma olhadinha aqui Nessa frente Dessa estrada Que vem com Esse excelente farol de neblina O que é que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo Sua participação É fundamental Aqui para nós Deixa eu mostrar para vocês aqui O teto desse veículo Vamos aproveitar Vamos conhecer o carro Aqui por dentro Nos acompanhe O carro está todo Completozinho Tudo funcionando Segundo o proprietário Ar-condicionado Direção hidráulica Dá uma olhadinha Aqui nesse painel De instrumentos O carro também já vem Com kit multimídia Dois hairbags Confere aqui atrás também Pessoal Tem espaço bastante agradável Aqui Dá para acomodar Três pessoas Tá certo E duas pessoas Com mais conforto Tá bom A bancada está toda perfeitinha Não tem risco Não tem arranhões São em tecido E está bem Aconchegante O capeta do veículo Está muito bom O que é que vocês estão achando Vamos aproveitar Conhecer esse motor aqui O cidadão está se dispondo Deixa eu mostrar para vocês Aqui todos esses detalhes O carro está tudo Cravado Dá uma olhadinha aqui O que é que vocês estão achando Pessoal Comenta aqui embaixo Na dúvida você posta o vídeo Ou você pode ligar Para o cidadão Que daqui a pouco Ele vai deixar contato Você vai falar com ele E vai tirar toda a dúvida Tá certo Se você quiser Adquirir esse veículo Com certeza Ele vai fazer Um bom negócio Com você Vamos aproveitar E falar aqui Com o proprietário do veículo Bom dia amigo Esse carro é 47 47 mil reais A pedida dele Fazendo 44 mil e 900 44 mil e 900 O senhor entrega Mecânica está ok Está ok Tudo ok Funcionando Multimídia Tem tudo esse carro É né Com o pé está Na sua parte Que tem a CD Já vai com 22 na mão já Já vai com 22 na mão já Já está tudo Ristureado já 22 na mão É Esse carro na cotação Da FIPE É 49 mil e 900 Estou vendendo 44 mil e 900 44 mil e 900 Isso Deixe seu contato Para mais informação É 9 9146 9208 9146 9208 Esse é o Whatsapp Isso DDD81 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 Falar com João João né Outra dúvida Ele está com aproximadamente Quantos quilômetros do rodado? Está com 140 140 né Isso Está certo amigo Muito obrigado E aí pessoal O que é que vocês acharam Na dúvida Você pausa o vídeo Lembrando que está disposto A negociar Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like Ok pessoal Gente Estou trazendo para vocês Essa estrada 2014 Adventure 1.8 16 válvulas Detalhe pessoal Três portas Vamos continuar aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui esses detalhes Da parte de trás O carro aqui atrás Possui alguns sensores De garagem Deixa eu continuar Mostrando para vocês aqui Dá uma olhadinha Nesses frisos Está certo Todas essas linhas Do veículo Oferem cada detalhe Os quatro pneus Estão muito bons Esse jogo de rodas Está top Deixa eu mostrar para vocês Aqui toda a extensão Aqui da estrada Nos acompanhem E fiquem conosco Até o final desse vídeo Pessoal Os retrovisores Possuem repetidores De seta Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa frente Aqui Estamos muito arrumados Já vêm com esse Farol de neblina Top Você vai enxergar Até uma moriçoca A 100 metros De distância Farol Não vai faltar Não Nas suas viagens O carro está Com acabamento Muito bom A estética Está bastante Agradável Agora eu quero ver Está nos assistindo Está curioso Em saber como está A situação Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Com mais detalhes Mas antes Vamos começar por aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Como está essa Frente aqui Desse painel Já vem com som de fábrica Ar condicionado Tudo funcionando O carro todo prontinho Dá uma olhadinha aqui Nessa direção Que possui Alguns controles Simples Está certo? Dá uma olhadinha aqui Nesse painel de instrumentos Deixa eu tentar mostrar para vocês Olha aí pessoal O carro todo prontinho Para você que tem um comércio Está querendo um carro utilitário Esse aqui pode com certeza Suprir as suas necessidades Vamos continuar aqui Mostrando para vocês Todos esses detalhes O carro está muito agradável pessoal Lembrando que ele é três portas O cidadão aqui já nos adiantou Deixa eu mostrar para vocês Veja aqui Esse outro detalhe Aqui Dessa porta O que é que vocês estão achando Está bem agradável Dá uma olhadinha aqui Nessa bancada Ela vem com material Semelhante a couro Está certo? Dá para você andar tranquilo Os ocupantes Aqui de trás Cabe três pessoas De boa Agora eu quero ver A sua opinião Comenta aqui embaixo Deixa aqui nos comentários A sua opinião A sua participação É fundamental Aqui para nós Outro detalhe também Que o carro Vem com dois airbags Está certo? O carro já vem com dois airbags Vamos aproveitar Aqui o cidadão Está se dispondo Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse motor Confere aqui pessoal O carro está todo Cravado Aparentemente não tem Nenhum serviço Para fazer Ok vamos aproveitar Que o cidadão Está aqui Deixa eu falar Aqui com ele Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Carlos Seu Carlos Me fale mais alguma coisa A respeito da estrada Essa estrada é de 2014 Ela transporta A doente Com preta E estou Vendendo ela Através A posição Que está As coisas mais difíceis É A mecânica Como é que está? A mecânica dela Ela está boa Tudo mecânica A suspensão dela Tudo boa Precisa fazer alguma coisa? Tem Alguma coisa que ela tem Um pouco é Doce pneus na frente Que esses dois pneus Não estão muito bons não No caso Só precisa fazer Substituição de dois pneus Na frente né? Doce pneus na frente É Mas tranquilo Documentação como é que está? Está em dia Já vai com 22 pagos? Não 22 pagos ainda não Ainda não né? Ainda não Me tirou uma dúvida Quanto é que custa O hiper-ve-a desse carro Para esse ano? O hiper-ve-a desse carro Para esse ano Esse carro Ele está Para cada paraíba Para paraíba Ele ainda não precisou sair Porque é lá Para o dia De junho Ah Aí vai para aqui Ele já é Para aqui Ele é 1.203 2.204 E é né? A pergunta que não quer calar Você está pedindo quanto nela? Eu estou pedindo 57 57 mil reais 57 mil E se o cidadão Que quiser comprar Querendo passar Já para o nome dele Peço 58 E já entrego Já adaptado Com o nome dele E já quitado E é né? Mas dá para negociar Ainda esse valor Ainda dá? A gente se ajeita A gente tem uma choralinha Olha aí Deixe seu contato Para quem ficar interessado É 998 56 30 65 Repita 998 56 6 30 65 DDD 81 Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp também Fala com Carlos Carlos Tá bom meu amigo Muito obrigado Tá aí pessoal O que é que vocês acharam? O carro está bem agradável Está com estética muito boa Ele está bem conservado Se você ficar interessado Ou quiser saber de mais alguma informação É só ligar para o amigo Lembrando que ele está disposto A negociar Beleza? Valeu E deixa seu joinha Ok pessoal Estou chegando aqui agora Com essa excelente Estrada Estrada Freedom 2021 O carro Show de bola Deixa eu continuar aqui Mostrando aqui para vocês Aqui todos esses detalhes Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa frente É um dos carros mais vendidos De 2021 Mais procurado também Na feira O Fiat Estrada Vamos acompanhar Aqui atrás possui Alguns sensores de garagem Está com essa proteção aqui Com essa lona impecável Resumindo O carro está praticamente novo Pessoal Mas você que não conhece A Freedom 2021 A gente vai mostrar para vocês Cada detalhe A partir de agora Nos acompanhe Deixa eu mostrar para vocês aqui Esses detalhes aqui Do aro Lembrando que são aro 15 Confere aqui Esses vincos Desse veículo O que vocês estão achando Dessa estrada Aqui na frente Ela possui Essa grade Redesenhada A logomarca Vem aqui Na frente Dando esse destaque Central Além disso Vem com esse Farol de neblina Muito bom As lâmpadas São halógenas Farol com máscara negra Carro lindo Retrovisores Possuem repetidores De seta Carro Bastante Agradável Você está querendo Comprar um utilitário O que é que vocês Estão achando Dessa aqui Vamos conhecer Esse carro Aqui por dentro Convido a todos vocês Para nos acompanhar Lembrando que Essa aqui É cabine simples Os bancos Estão impecáveis Em estado de novo Ainda Carro cheira A novo Pessoal Essa é a resposta Que eu tenho Para dar a vocês Alguns controles básicos Aqui na porta Lateral do motorista Vamos Dar uma olhadinha Aqui O carro vem Com som Ambiente Ar-condicionado Confere aqui Cada detalhe Tomada de energia Logo ali embaixo Além de porta USB O que é que vocês Estão achando O carro também Oferece um espaço Muito bom A direção É elétrica Direção Mútua Funcional Tá bom Dá uma olhadinha Aqui nesse painel Do veículo Outra coisa também O carro possui Ajuste No volante Apenas na altura Ela não conta Com ajuste De profundidade O que é que vocês Estão achando Uma excelente máquina Né Um dos carros Mais vendidos De 2021 E hoje A gente está mostrando Aqui pra você O carro possui Alguns airbags O que é que vocês Estão achando Vamos aproveitar Que o cidadão Tá se dispondo Vamos dar uma olhadinha Aqui nesse motor A gente vai conhecer Que eu posso dizer Que o motor Tá novo Praticamente Ele tá com Quantos quilômetros Rodado amigo Aproximadamente 17 mil Olha aí pessoal O carro com apenas 17 mil quilômetros Rodado Ainda se encontra Na garantia Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Sebastião Seu Sebastião Tá tudo ok o carro Tudo ok Quanto é que custe Médio IPVA desse carro 2022 2.500 reais 2.500 reais 2.500 reais 2.500 reais 2.500 reais O senhor tá pedindo Quanto na estrada 90 mil 90 mil reais Mas o senhor aceitaria Alguma proposta de troca Não Não né Só venda Só venda Mas tem um chorinho ainda né Conversamos Deixe seu contato Pra quem ficar interessado Tá ali Deixa eu mostrar aqui pessoal O contato aí do amigo É o Sebastião É DDD 81 Olha aí DDD 81 9 8218 8584 Esse é o Whatsapp É o Whatsapp também né Meu amigo Muito obrigado Bom negócio aí pro senhor Então pessoal O que é que vocês acharam Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A sua participação É fundamental Aqui pra nós Gostou Comenta Compartilha E deixa seu joinha